Mais maracutaia na F1 2024, vamos falar sobre isso agora. As camisetas excepcionais da Paddock BR tem os lançamentos lá, não perca essa oportunidade, entre pelo link aí na descrição, cupom RessacaF1 ou RessacaMotor para desconto frete grátis, compras acima de R$199 você leva um belíssimo chaveiro de metal, tem moletom, tem polo, dá uma olhada lá. E tem jogos e gift cards na Instant Game, várias promoções excelentes rolando por agora, então não perca essa oportunidade, entre pelo link na descrição que você ainda ajuda o canal. Olá amigo do RessacaMotor, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, estamos aí na expectativa do Grande Prêmio dos Estados Unidos, voltando tudo muito ao normal, já estou em casa também, primeiro vídeo que eu estou gravando pós-viagem, e temos mais maracutaia, é isso mesmo, 2024 está sendo o ano das modificações, o ano em que a FIA tem intervido em determinadas soluções, e o mais interessante, ela fala, não, tem ninguém fazendo isso aqui não, a gente está só modificando aqui o regulamento, então a gente está reforçando o regulamento, só para mostrar que não pode tal coisa. Só que como bem sabemos, absolutamente nada é de graça na Fórmula 1, nada é de graça, por isso nós comentamos tanto aqui os rumores, e muitas vezes acontecem, porque simplesmente as coisas ficam um tanto quanto lógicas, um tanto quanto óbvias. Vou deixar uma matéria em português do motorsport.com, a matéria original é em inglês, mas já tem a traduzida para você lá no site, então vou deixar para você, e basicamente é o seguinte, a apuração é do próprio motorsport.com, e fala que há suspeitas crescentes do uso de um truque de ajuste da altura do carro sob regime de parque fechado, e essa suspeita fez com que a FIA então intervisse antes do grande prêmio dos Estados Unidos. As tais fontes do motorsport.com afirmam que discussões foram realizadas entre várias equipes e a FIA nas últimas semanas, discutindo justamente essa tal preocupação de que uma equipe não identificada, e eu quero que você preste muita atenção nesse não identificada, teria encontrado uma forma de ajustar a folga do chamado babador, é porque não tem um nome certo aquela parte ali debaixo do carro, você vai ver uma imagem aí na sua tela, e aí na tradução fica babador, tal, mas enfim, não tem muito um nome certo, pelo menos eu nunca vi ter o nome daquele, se você sabe, diz aí nos comentários. E o que acontece quando você mexe na altura dele? Bom, nós sabemos que a altura está diretamente ligada ao efeito solo, esse regulamento de 2024, 2022 para cá, melhor dizendo, tem muito a ver com a altura do carro, como você performa e tudo mais, e nesse caso, você levantar ou abaixar o tal babador, mesmo que por pouco, entre a classificação e a corrida, te dá um benefício notável em aperfeiçoamento dos diferentes requisitos de altura do carro, tanto em condições de classificação, como também de corrida. A matéria nos lembra que lá no artigo 40.2 do regulamento, é proibida alteração em qualquer parte do carro, com exceção da asa dianteira, durante o período de parque fechado. Então você não pode, de forma alguma, estar mexendo no tal babador, você estaria violando o regulamento técnico, e violar regulamento técnico, nós bem sabemos, muitas vezes é desclassificação, isso já aconteceu com coisas até bem menos importantes nos últimos anos, então fica a curiosidade. Só que as tais suspeitas surgiram, que uma equipe teria projetado seu carro de tal forma, permitir esse ajuste de folga do babador, através de configurações dentro do cockpit. Então, naquele intervalo entre o quali e a corrida, um mecânico entrava ali, fazia os ajustes e ninguém via, porque está dentro do cockpit e você não consegue ver efetivamente o trabalho do mecânico nessa situação. Então o que acontece aqui? Antes da gente continuar, eu preciso deixar bem claro, quando tem esse tipo de conversa, é porque ou alguma equipe está usando sim isso, e a FIA identificou nas suas inspeções, ou alguma equipe citou a possibilidade de fazer isso. É a mesma lógica do que aconteceu com o tal freio assimétrico. Ou alguém já estava usando, como muitos de vocês até falam, que possivelmente pode ser a Red Bull, já que ela caiu muito de performance e tudo mais, ou então chegaram a comentar com a FIA, olha, eu vou fazer esse sistema de freio, pode? Aí a FIA, não, não pode, e eu vou já dizer para os outros que não pode. Então a situação é essa, alguém ou está usando ou deixou escapar que vai usar. A FIA não ia fazer esse tipo de coisa, ou as equipes não iam se reunir para falar sobre esse tipo de coisa, de forma gratuita. Como disse na Fórmula 1, não existe mudança gratuita, intervenção gratuita. Existe muito interesse por trás e alguém deve ter soltado alguma coisa. A FIA, então, acatou a tal preocupação das equipes, decidiu afirmar já para a Austin que qualquer dispositivo que altere o tal babador dianteiro em regime de parque fechado é ilegal. Também fala que não há evidências conclusivas de que isso realmente exista na Fórmula 1, ou seja, a FIA dá aquela desconversada. Ela fala aquele, olha, estamos mudando aqui, mas não sei, não parece que ninguém está usando essa solução. A FIA ainda falou através de um porta-voz que segue vigilante em seus esforços para intensificar o policiamento do esporte, blá, 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 mas está na cara o que está acontecendo. Bom, o importante é, a FIA implementou ajustes de procedimentos para poder garantir que isso não seja facilmente modificado e, em alguns casos, isso pode envolver a aplicação de um selo para garantir o cumprimento das normas, ou seja, a FIA está em cima disso. Já em Austin, ela vai estar olhando de forma especial para esse tal babador e aí nós vamos ficar atentos para ver se alguma equipe burla. se alguém tiver uma diferença muito grande de performance, cair muito bruscamente durante o Grande Prêmio dos Estados Unidos, com certeza o público e a mídia já vai falar, olha, talvez foi a equipe X, a equipe que está perdendo performance, porque seria muito curioso alguém andar muito abaixo do que normalmente anda. É claro que nós teremos mudanças de performance, até porque todo mundo vai estar levando um pacote de atualizações. citei isso no último vídeo, que falamos de horários, expectativas, se você não viu, assista. Falamos, basicamente, que todo mundo vai estar com um pacote de upgrade, então podemos sim ter uma alteração na ordem de forças, isso é normal. Agora, claro que vai gerar especulações. Que equipe é essa? É a McLaren, que está aí ganhando todas as corridas? Ou pelo menos disputando por essas corridas? É a Red Bull? É a Ferrari? É a Mercedes? Se for uma dessas quatro, que são as quatro de topo, o pessoal vai cair matando. Se for uma ali do meio de pelotão, o público, pelo menos, tende a ficar mais, ah, tá bom, deixa lá de meio de pelotão, não tem nada, e fica por isso mesmo. A FIA vai chegar e vai tirar ali e tudo bem. Mas se for uma das quatro grandes, ah, meus amigos, aí o negócio vai ficar doido, ainda mais se for a McLaren, né? E se isso impactar diretamente a performance da McLaren, ou da equipe que estiver usando isso, durante o grande pleno dos Estados Unidos. O que nos resta é esperar, com certeza teremos atualizações sobre isso em breve. Sabe como é que é repórter, né? Os caras vão atrás de tudo, então deve sair alguma coisa em breve. Eles devem conseguir algum vazamento, escutar alguma conversa, um disse-me-disse, e vai trazer pra gente ficar por dentro. Quero saber a sua opinião, você tem um palpite de qual equipe seja? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho pra não perder nada, e claro, canal de cortes. Entra lá e acompanha os nossos cortes. Um grande abraço, valeu e falou! Tchau, tchau!